Opa, vamos começar mais um VTuber Pobre aqui, hoje eu trago pra vocês um jogo estilo RP, né? Aqueles jogos assim, estilo GTA brasileiro para celular Android. Se tiver pra iOS, vou deixar na descrição, sempre download de Play Store, tá? Acho que isso aqui vai ser Play Store, não vai ser APK. Alguns jogos que eu tô trazendo aqui são lançamentos, acesso antecipado, Android e iOS, sempre com download direto se for da Play Store. Algumas vezes são APK porque não saiu oficial para o Brasil, mas a maioria saiu porque são jogos brasileiros. Esse aqui no caso é um jogo brasileiro, tá? Tava em desenvolvimento faz acho que uns dois anos, eu havia trazido acho que umas versões anteriores e agora atualizou. Se você é novo aqui no canal, gente, já apoie assistindo o vídeo até o final, isso é muito importante antes de fazer qualquer tipo de pergunta. Esses vídeos aqui são tranquilos, mas mesmo assim eu peço pra vocês, apoie assistindo o vídeo até o final, isso é muito importante, eu preciso desse tempo assistido, por mais que você não goste de ouvir a minha voz, ou talvez não goste de ficar assistindo o vídeo até o final, pelo menos deixe rodando o vídeo até o final, e depois faça o download, o teste aí e dizem nos comentários se vocês gostaram ou não, se gostam desse tipo de jogo, porque normalmente aqui no canal eu trago só jogos de anime. Às vezes eu trago esses jogos de lançamento para celular, tá? Às vezes eu resolvo trazer eles pra testar, porque os jogos de anime não são todos os dias que saem, e eu não gosto de ficar repetindo o vídeo, então eu entendo trazer sempre um vídeo novo aqui no canal, e toda semana, né? Eu trazia todo dia vídeo, só que infelizmente não tinha tanto engajamento, a galera não assistiu o vídeo, não curtia, isso pra mim foi diminuindo o interesse de postar vídeo. Mas curta o vídeo e compartilhe, pra estar aumentando também os inscritos, né? Aumentando mais a galera que curte esses jogos de celular, o mobile, e incentivar o canal a continuar, né? Trazendo sempre conteúdo aqui novos para vocês. Esse jogo aqui tá bem leve, tá? Então eu resolvi trazer porque tá offline também. E tem um diferencial bem interessante que ele trouxe aqui, que não tinha no anterior, que ele consegue fazer essas manobras bem interessantes, bem real, bem realista mesmo. Tem algumas coisas que eu vi que ele, tipo, ele dá piscar alerta, acho que pra esquerda e direita, não sei. Deve ser isso. Acho que troca marcha. E ele faz isso daí, que tipo um... Acho que se chama cortar de giro, né? Que quando ele levanta aí, a moto pra cima. E você pode cair também, dependendo do tempo que você fica, né? Depende muito. Tem um celular aqui, deve ser alguma coisa relacionada à missão, acho, não tenho certeza. Eu resolvi trazer mais pra testar mesmo o jogo aqui, pra ver como é que é. E vocês olharem se vale a pena fazer o download ou não, tá? Alguns vídeos aí do canal eu tenho colocado encurtador, mas tem um tutorial no canal, tá? Basta você pesquisar encurtador e o nome do canal, encurtador VTuber Pobre. Vocês vão ter um tutorial que vocês vão assistir e vão descobrir como fazer o download de encurtadores. Mas esse aqui eu acho que não vou precisar colocar encurtador, não. Tá vendo? O jogo tá bem legal, tá rodando liso, poucos travamentos, tá? Testei aqui, tá rodando bem tranquilo no meu celular, que é bem fraco, tá? Tô testando um celular fraco aqui. E acho que vai rodar bem pra vocês. Então é isso, espero que tenham gostado. Tchau.